Bom dia! Hoje viemos no CEA GESP escolher nossas plantas da frente de casa para começar a fazer o nosso jardim e claro que a gente já vai começar o dia tomando um caldo de cana comendo um pastelzinho aí depois a gente já vai mostrar todos os CEA GESP aqui para vocês e as plantas que nós estamos escolhendo nós tivemos uma reunião paisagista e vou mostrar tudo para vocês Chegou o nosso pastelzinho a Deise pegou um de Nutella também vamos ver se é bom Olha esse pastel maravilhoso o meu é frango, catupiry e do Victor o Victor está prestando atenção ainda aqui ó é muito bom gostinho cheio agora vamos para o doce hoje a gente pegou um pastel doce e a gente nunca comeu aqui né acho que nunca nem na vida nunca comeu Nutella com morango Nutella com morango peixaria tem um monte de coisa aqui nós vamos para aquela parte lá que é a parte das plantas aqui nós temos parte de condimentos queixos peixaria e aqui nós vamos iniciar a parte das plantas torresmo torresmo de bolo se quiser almoçar aqui tem um torresmo delícia e aqui nós temos a primeira parte do Cea Gésper e nós já encontramos a primeira plantinha aqui que nós vimos e é esta planta aqui ó esqueci o nome dela né bem especial essa é uma das opções que nós temos para colocar na nossa no nosso jardim ela fica ela é verdinha mas ela tem essa parte esbranquiçada tem o mesmo dela só que inteira verde que é esse aqui ó ela é inteira verde e aí você compra bolotinha aqui né é compra mudinha nossa na bola tá tudo deve ser uns 10 reais a muda e aí olha para fazer a artinha tem um alface e para e agora são coqueiros palmeira 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 vamos atrás da nossa palmeira aqui tem orquídeas cactos essa é a costela de adão pode deixar o vidro muito solto senão tem que levar todos os seus campinhos quem faz decoração de casamento aqui também tem muitas flores muitas flores aqui tem os vasinhos já prontos olha que lindo essa aqui é uma espada de São Jorge moderno aqui tem suculentas olha o tanto de variedade de suculentas que tem aqui você gosta de suculentas? eu tenho umas lá e nós temos uma plantinha que é muito linda linda só que não sei se lá vai dar certo né porque ela cresce muito sim ela chama buchinho como que é dela? caixuca 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 só que ela fica muito mais grossa né e ela cresce tipo 20 metros é vai ficar muito grande e tem aqui buchinhos buchinhos o que muda o buchinho olha tá 10 reais o buchinho pequeno ele vai crescendo fica daquele tamanho e isso vai variando o preço dele é a mesma planta só que de acordo com o tamanho e com a poda olha que bonitinha aquela ali ó mostrar ó fica bonitinha e as opções para a gente jogar perto do nosso muro ela não cresce mais o peso sai umas florzinhas dela bem muito para sair uns 7 reais é a moreia o nome dela a moreia 7 reais então ela não cresce além disso ela vira uma toceira né agora vamos atrás da nossa palmeira aqui tem tapetes ah aqui tem tapetes também eita esse tá espirrando tem vasos decoração tem bastante coisa é tem bastante coisa decorativa essa loja eu gosto da iluminação tem os trilhos de spot de led bem rústica de palha aqui tá nunca venho muito próximo do horário do almoço porque eles estão fechando então está todo mundo aqui ao mesmo tempo aqui nós temos um coqueiro anão olha já está cheio de coquinho coqueiro anão aí aqui também a gente achou a nossa grama está saindo 10 reais é um metro 10 reais um metro é grama e esmeralda achamos nosso coqueiro aqui terra orgânica que sai 12 reais o sal com 20 quilos mais buchinhos ele vem 15 mudinhas 15 mudinhas por 20 reais ele lastra assim ó porque é como se fosse uma paga e é uma das opções para nós usarmos também o nosso jardim e aqui no meio dessa mata nós achamos o nosso nossa paineira 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 não é coqueira é a palmeira fênix é essa aqui a opção para a gente colocar no meio do jardim está 250 reais está bonita também esse pé né essa muda aqui esse pé aí pode variar do tamanho o tamanho né é o tamanho o tempo dela de idade né mas ela está em uma altura boa mais ou menos um metro e meio está cheio de sementes então essa é a nossa opção de palmeira para a gente utilizar tem uns cactos aqui diferentes costela de adão tem essa palmeira também que é diferente só que ela cresce muito então lá em casa não vai ficar legal porque senão vai tampar a fachada e essa foi as opções que a gente veio pesquisar e conhecer as plantas e agora a gente vai sentar novamente ver certinho o que vai se encaixar lá na nossa fachada porque a nossa intenção não é chamar muita atenção para o jardim o jardim é a gente tem que fazer mas nossa intenção mesmo é deixar sempre a fachada em destaque é fazer um jardim minimalista mas bem organizado bem organizado e é isso então quando ficar pronto a gente volta para mostrar para vocês até o próximo vídeo